Fala galera do canal! Começando mais um vídeo pra vocês, tá bom? Antes de começar vocês querem, a gente quer, na verdade, que vocês deixem o like aí, tá bom? Compartilhem pros amigos, com a sua família, pra todo mundo que vocês quiserem, tá bom? Então é isso aí, tá aqui na televisão, no celular, e todos juntos, bora assistir! Espera aí, moço! Novinha fazemos tempo que eu tô aqui de olho em tudo Com as amiguinhas aqui mexendo o bumbum Oi, que canto, caralho, olha que louco pra saber Pois será que é hoje que eu fico com você? Novinha fazemos tempo que eu tô aqui de olho em tudo Com as amiguinhas aqui mexendo o bumbum Oi, que canto, caralho, olha que louco pra saber Pois será que é hoje que eu fico com você? A Dani dança o pizzeriço ou não pode se apaixonar? A Dani dança o pizzeriço ou não pode? Quero sentar, sentar, sentar devagar Quero sentar, sentar, sentar Vai dança, sentar, senta Devagar que ela eu sou do paz E ela dança Reality dança 잔 Dançando, 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 dançando E aí